Quando nós lembramos da Revolução Cubana, nós nos lembramos dos nomes dos homens, não é? Do Fidel Castro, do Che Guevara, do Camilo Sem Fuegos. Mas e as mulheres? Quem foram as mulheres que participaram na linha de frente na Revolução Cubana e, posteriormente, no governo revolucionário cubano? Hoje eu vou falar sobre uma delas, a Vilma Espín. Aqui, na nossa série especial sobre as mulheres latino-americanas, eu sou a Ana Prestes, essa é a coluna Miramundo, aqui da TV Grabois. Bom, a Vilma foi uma jovem estudante muito ativa nos anos 50, em Santiago de Cuba. Ela era estudante de Engenharia Química na Universidade do Oriente, lá em Santiago. Uma das primeiras cubanas, mulheres cubanas, a se formarem na Engenharia Química. E, desde muito jovem, ela se engajou no movimento estudantil e vai se engajar no movimento 26 de julho. Ela era filha de uma família abastada, uma família rica da região. O pai dela era parte da indústria do rum, fazia parte ali da indústria do rum. A mãe dela era uma cidadã francesa. Inclusive, ela tem alguns traços europeus, se a gente ver. Inclusive, essa famosa foto dela, que vocês já devem ter visto, que está aparecendo. Ela compra esse leite do movimento 26 de julho. E ela se engaja, desde muito jovem, na resistência à ditadura do Fugêncio Batista. Chega a namorar um líder do M26, o Frank País, que vai ser assassinado num contexto de uma emboscada do governo ditador de Fugêncio Batista. Mas ela vai se conectar com os líderes da Revolução Cubana. Ela faz uma viagem aos Estados Unidos, dali ela vai ao México, ela se encontra com o Fidel, com o Che, com o Camilo, com o Raul Castro, que vai posteriormente ser o seu companheiro de vida. Até ela morrer, eles vão ser um casal com quatro filhos. E por toda a sua vida, ela vai se dedicar também a essa família que ela constitui com o Raul Castro. Nesse contexto, ela participa do desembarque do grama, o famoso desembarque do grama, se junta ao pelotão das mulheres, as Marianas, comandadas por outra mulher, extremamente importante. Devo voltar aqui para falar dela depois, a Célia Sanches, no processo revolucionário cubano. Ela, sim, linha de frente mesmo, dirigente de todo o processo em que a Vilma vai se engajar. E elas vão participar do desembarque do grama, vão se integrar nessa guerrilha que os tripulantes que sobrevivem do grama vão avançar até a Sierra Maestra e vão conduzir até 59 o processo revolucionário que culmina com a queda do Fugêncio Batista. Mas eu quero contar para vocês um pouco da história do pós, do pós-59, a construção de um governo revolucionário, o papel que a Vilma Spin teve. Então, a partir dos anos 60, ela organiza a Federação da Mulher Cubana, que vai ser a entidade através da qual ela vai atuar nos anos 60, 70, 80, 90, até 2007, quando ela falece aos 77 anos, em 2007, tendo nascido em 1930. Não esqueço que é sempre também a idade de nascimento da minha avó, Maria Prestes, e com a minha avó eu aprendi muito a admirar a vida e a história da Vilma Spin. Bom, nos anos 60, qual vai ser o grande desafio, não só da Vilma, mas de todos os dirigentes revolucionários, erradicar as profundas mazelas da ilha, o analfabetismo, a fome, a desestruturação social. O fato de aquele era um parque de diversões da elite norte-americana, com cassinos, grandes hotéis, mulheres altamente exploradas, prostituídas, era um contexto muito triste, um contexto de muita exploração do povo cubano, que o processo revolucionário justamente vai enfrentar. E através da Federação das Mulheres Cubanas, da FMC, e de seu papel, ela acaba assumindo uma espécie de papel de primeira-dama, quase, do país, apesar de ser esposa do Raul, que era, então, vice-presidente, mas ao lado de Fidel, ela vai atuar na linha de frente da construção de muitos programas. O combate ao analfabetismo, que eu já falei, a criação dos círculos infantis, que eram creches várias de acesso a todas as famílias cubanas, para que as mulheres pudessem ser liberadas pelo trabalho. Eles vão fazer um intenso trabalho com as mulheres do campo, desde o mais básico, da questão da higiene, da questão da educação mais básica, até a formação técnica, vão investir muito na formação técnica médio, no nível médio ou superior, no ingresso das mulheres. Então, os anos 60, eles vão ser esses primeiros anos, assim, mais trabalhosos do ponto de vista até físico, de ir aos lugares, ir ao campo, ir até as moradias das pessoas, e resgatar a dignidade mesmo, né, do povo cubano via uma série de programas. Nos anos 70 e 80, como a gente vai ver daqui a pouco, começa já o processo de formação dessas mulheres nas universidades, nas escolas, na saída para o mercado de trabalho, e começam também alguns paradoxos, que são próprios desse tipo de processo. Até me lembrei muito da Alexandra Kolontai, na Rússia Revolucionária pós-17, em que ela precisava dizer aos dirigentes revolucionários, olha, não é porque a gente fez a revolução e agora a gente tem uma legislação que coloca um sinal de igualdade entre homens e mulheres, que automaticamente homens e mulheres estão em condições iguais. Até porque os homens revolucionários, os cubanos, eles, apesar de nas reuniões ou nas passeadas, nas zonas, nas diversas manifestações, defenderem a igualdade entre homens e mulheres, não assumiram mais a carga de trabalho doméstico, para e passo com as mulheres, mas sim as mulheres tiveram sobrecarga de trabalho ao continuarem com as tarefas domésticas e assumirem mais os postos no mercado de trabalho. Então, são esses paradoxos que a Vilma vai precisar e ela vai, ao longo dessas décadas, administrar. E também um contexto mundial, um contexto mundial de segunda onda do feminismo e que vai se discutir uma série de questões que acabam sendo polêmicas de serem discutidas em Cuba. Porque se nós fizermos uma revolução, como nós vamos encontrar problemas dentro dessa revolução? E nós sabemos que a questão da desigualdade, a questão da opressão da mulher, ela extrapola, porque ela tem uma matriz patriarcal bastante profunda. Então, vão surgir os temas da homossexualidade, vão surgir os temas de abuso sexual, vão surgir os temas também da violência doméstica e vai ser um grande desafio para essa grande organização das mulheres cubanas como tratar esses temas sem que haja oportunamente uso desses temas por movimentos contra revolucionários. Então, a Vilma Espinha foi uma grande equilibrista nesse sentido de dar atenção aos temas específicos das mulheres e, ao mesmo tempo, construir um governo revolucionário que tirasse Cuba da situação em que estava e que hoje, por exemplo, a gente compara se Cuba não tivesse passado por todo esse processo revolucionário, estaria como um haitista hoje completamente rendido frente a forças estrangeiras e com uma população completamente à margem de qualquer possibilidade de dignidade, vivência da dignidade humana. E tem dados sobre isso, sobre esses trabalhos que ela faz, que ela comanda nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. Existem alguns dados, eu vou olhar aqui, vou dar uma espiadinha nos meus dados para colocar aqui para vocês. Então, por exemplo, nos anos 80, no começo dos anos 80, já quase 60% das mulheres entre 25 e 44 anos estavam empregadas. Isso, antes da Revolução Cubana, era da casa dos 20%. Em 1995, vamos pegar aí, já atravessados os anos 60, 70 e 80 chegando num momento que é também complicado para Cuba, que é um momento de período especial, porque a gente sabe, teve a queda da União Soviética, a União Soviética dava muito apoio material para a ilha. Lembremos também, todo esse período é marcado por um bloqueio econômico por parte dos Estados Unidos. e aí, quando empata, vem o bloqueio econômico e mais a queda da União Soviética, nós sabemos que Cuba vai sofrer muito com isso e as mulheres cubanas vão assumir muito o fardo desse período especial e a Vilma vai ser uma grande liderança nesse sentido. Nos anos 90, então, 40% da massa de trabalhadores já eram mulheres. Quando lá, antes da Revolução, antes de 59, esse número era apenas de 15%. Quase metade dos formados em medicina serão mulheres, quase metade dos diretores de hospitais nessa época já são também mulheres. Eu escolhi justamente essa época dos anos 90 porque é como culminar do trabalho da Vilma que vai falecer na próxima década, em 2007, mas que vinha trabalhando desde os anos 60 nesse investimento na mulher cubana, nesse investimento no processo de busca da igualdade entre homens e mulheres em Cuba dentro de um contexto revolucionário. Quase 25% das parlamentares já serão mulheres antes do processo revolucionário. Não existiam parlamentares mulheres em Cuba, embora até hoje, hoje já houve avanços, mas ainda demorou para que mais mulheres assumissem cargos de executivo, mas a progressão da participação da mulher na política em Cuba, principalmente no parlamento, foi bastante sustentada, bastante importante ao longo do processo de construção revolucionária. Outros dados também importantes que a Vilma vai colher ali já nos anos 90, chegando nos anos 2000, foi o aumento da longevidade das mulheres cubanas vai chegar a ser o maior de toda a América Latina, as mulheres vão chegar a 77,6 anos, já nos anos 90, superando todos os outros países da América Latina e outro dado importantíssimo, a mortalidade infantil. Nessa época, 9 de cada mil nascidos, vivos, faleciam. Só para a gente ter um parâmetro de comparação, no Brasil, nessa época, eram 54 a cada mil nascidos vivos que morriam, a questão da mortalidade infantil e no Haiti, 87. Então, tudo isso foram frutos colhidos por Vilma em vida do seu trabalho nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, de uma chegada da mulher cubana a uma situação que seria impensada sem um processo revolucionário. A Vilma, como eu disse, teve quatro filhos com o Raul. Um desses filhos é uma filha, a Mariela Castro, é hoje uma liderança nos temas LGBT no país, inclusive participou recentemente de todo o debate constitucional sobre matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, que é um debate que segue ainda a ser regulamentado em Cuba. então fica esse registro sobre essa mulher tão persistente e essa mulher tão fantástica desde a sua juventude estudantil até o seu auto-reconhecimento na ONU, ela representou muitas vezes Cuba na ONU, seu auto-reconhecimento por mulheres de todo o mundo no que ela fez ali com a mão na massa de combater o analfabetismo, a mortalidade infantil, o cuidado com as crianças, a promoção da saúde, a promoção da educação, a promoção da igualdade da mulher, não sem contradições, não sem paradoxos, porque nós sabemos que as nossas sociedades ainda são profundamente patriarcais, profundamente machistas e também a sociedade cubana enfrenta essas condições a questão da diversificação das pautas, diversificação das formas de expressão na política, esse é um tema que ainda é bastante controverso em Cuba, mas que Vilma soube lidar com ele de uma forma muito especial, nos anos 70 foi uma das mulheres, uma das principais primeiras dirigentes cubanas a falar dos direitos das pessoas homossexuais, falar da questão da orientação sexual, da questão da identidade de gênero, com muita coragem em um país completamente bloqueado, estrangulado economicamente pelo imperialismo norte-americano, o que dobrava, triplicava a carga em cima das mulheres que precisavam segurar o rojão em casa e também no mercado de trabalho, também na sua formação. Então, fica a nossa homenagem a essa mulher revolucionária para que ela seja mais conhecida como uma mulher muito importante, não só em Cuba, mas em toda a América Latina, a Vilma Spinn. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, espalha por aí e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!